Olá, maravilindas! Meninas! Trouxe uma super unha pra vocês hoje, mas ó, tá curiosa? Beleza! Se você não se inscrever, eu não vou te contar que vídeo é, Diacho. Então vambora! Já desce o dedo aqui, ó, nesse botãozinho inscrever-se aqui, já ativa o sininho também e ativa depois a opção pra você receber todas as notificações, se não, Diacho, quando eu postar lacração, tu não vai saber. Vambora, que no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma unha toda construída no mosaico. Sério! Construção no mosaico tem por aqui, Diacho, porque isso aqui é o Palavilar, né? Então vambora! E hoje eu vou vilarizar com o produto Volia, mais uma vez! Partiu! No vídeo de hoje eu vou estar utilizando o Control Pink e Control White, que eles vão ser as estrelas do vídeo, tá ok? Então, mas lógico, evidente, né? Vai ter toda a linha Volia por aqui, como vocês já sabem, que o Voliette é desse jeito. A unha já tá preparada, né? Essa unha foi feita retirada, então ela já está aqui, ó, bem porosa. Então, vou utilizar o Prep, né? Pra limpeza e proteção também, né? Da superfície. Próximo passo, ó, é aplicar o desidrate, ó. E aí vocês veem, né? Como a desidratação é instantânea, então, ó, vamos aplicar o Primer. Daí eu vou usar o Primer tradicional, que é o adesivador sem ácido. Depois disso, né? Vocês veem que o aspecto da unha agora já não é o mesmo, né? Ela já tá com essa aparência pegajosa. Então, agora, eu vou aplicar o gel base. E aí eu vou utilizar o gel base de pote. E aí, ó, eu vou utilizar uma quantidade mínima, tá? Não é muita coisa, porque, ó, eu não quero produto em excesso. Então, ó. Agora, né, a nossa caixinha tem a régua atrás, né? Pra gente medir. Como eu quero essa unha grande, ó, eu vou pegar aqui uma média de, é... Até o número 2, ó. E aí, agora, a gente vai pegar o mesmo gel base. E daí a gente vai fazer a aderência. Ó, eu viro como ela é mais fininha, ela adere bem mais rápido, ó. E aí, galera, vamos fazer, então, a conclusão da aderência. Agora a gente vai passar o gel por cima do filamento. E daí vamos fazer agora mais 30 segundos de cabine. Agora, pra fazer a pré-curvatura, eu vou utilizar o Classic Blank. Porque eu vou tá fazendo uma mosaico. E essa mosaico vai ser toda branca, tá, gente? Vou dar um segundo de cabine. Vou fechar com o meu próprio dedo mesmo, tá? A forma atualizada agora, a gente faz a pré-curvatura em 4 segundos, né? Mas eu dei um segundo só, porque... Pra minha fibra não fechar a ponta. Tá? Porque é uma unha longa, né? Geralmente, quando a gente faz unha longa, o que acontece? A fibra vai encolhe na ponta, né? E aí, a gente quer fazer um quadrado e a gente não consegue. Eu vou passar um pouco de gel na parte de baixo da unha. O mesmo pincel que tá sujo de Blank. Cuidado, né? Pra não entupir o hiponíquio da cliente de gel. Ó, encostei ali. Depois eu tenho que limpar. Agora, ó, na parte de cima da unha, eu vou passar mais um pouquinho de Blank. É o Blank tradicional, tá? Não é o Blank Hard. Mas também poderia ser, tá? 4 segundos de cabine, entre 3 e 4, eu vou dar uma pinçada. A unha veio. E agora é o momento real da pré-curvatura, né? Eu coloquei um pouquinho mais de gel em cima, que isso vai fazer o quê? Vai gerar um aquecimento. E aí, eu vou conseguir curvar essa borda maravilhosamente. Olha só que lindo, hein? Eu vou fazer 60 segundos pra essa curvatura ficar bem rígida. E eu não vou colocar a presilha, tá? Eu não vou fazer questão de fechar mais do que isso. Vamos lá. Agora entra em cena o Control Pink. Um pincel fino. Eu vou pegar. Vou marcar o meu leito, ó. E daí que eu já tenho a profundidade do sorriso da minha reversa. Vou levar pra cabine. Essa parede fica mais baixa, tá? Não precisa deixar ela alta por igual. A ponta aqui no centro, aqui, ó. No bico da minha amêndoa, ela tem que ser mais alta mesmo. Vamos lá de novo. E agora eu vou começar a encher. E aí, ó. Eu já vou começar a fazer a parte de cima. Agora, ó. Eu não vou soltar, né? Porque eu preciso fazer com que ele vá onde eu quero. Cabine aí. 120 segundos. Gente, é literalmente um duelo, né? Não. Control Pink, Control White. Qual é o mais bonito de acha? Comenta aí. Mas, ó. Tô parando rapidinho aqui pra falar pra você. Não esquecer de deixar o like nesse vídeo. Até porque eu mereço, né, não? Então, vambora. Então, vou utilizar uma broca, tá? Tipo essa aqui de barril. Pra gente tá fazendo o nivelamento dessa amêndoa. Ó, eu venho com uma lixinha mais fininha, acertando o sorriso da minha amêndoa, tá? Procura deixar essa lixa, ó, deitada, tá? Ó, e agora, ó. Eu venho com uma broquinha fazendo, né, o cantinho aqui, ó. Eu vou tá entrando agora com um esmalte em gel. É branco, tá? É bem branco mesmo. Lá no cantinho, ó. Eu não vou pintar ainda, tá? Porque lá no cantinho eu vou usar um pincel mais fininho pra eu não fazer... Não estragar o meu canto. E daí agora eu venho com o meu pincel fininho aqui, ó. Ó, vou fazer 30 segundos de cabine. E aí, ó, após os 30 segundos eu vou fazer novamente. Agora vai entrar em cena o Ctrl White. Cada cordão que eu fizer, eu vou levar pra cabine por 10 segundos, só pra eu paralisar o produto. E aí depois eu tenho que fazer por cima. Tão alto quanto a altura da amêndoa, tá? Eu preciso de altura, pra depois eu ver o efeito. Tchau, tchau. E aí, o legal do mosaico é que a gente não precisa ter uma regra, né? A gente vai fazendo, tá? E daqui a pouco vocês vão ver o efeito lindo que vai ficar. Então é isso. Cada vez que a gente marca, a unha vai pra cabine, tá? Depois ela vai ter que ficar na cabine por um bom tempo. Ok, gente, ó. Vou deixá-la assim com esse design, tá? Vocês devem estar aí assustadas, né? Mas, ó, não se assustem que vai dar tudo certo. Agora o que eu vou falar pra vocês, ó. Vou deixar essa unha na cabine aqui, ó, por 120 segundos, tá? Então, o próximo passo agora, ó, é repassar o esmalte branco. O esmalte branco, de certa forma, ele faz um contorno. E pra fazer a aplicação desse pó, eu vou utilizar um pincel de esfumar. Como pó cromo, eu escolhi esse aqui, que é um pó cromo de maquiagem, né? Mas funciona tanto quanto, tá? 10 segundos só pra esse glitter grudar bem aqui, ó. E daí, agora, vamos de Classic Clear pra gente poder encapsular. E daí, eu vou tentar pinçar um pouquinho pra dar uma fechada na curvatura. Ó, essa reversa é uma reversa bem... É uma reversa trabalhosa, né? Como vocês viram, é fácil de fazer. Porém, ela dá um trabalhinho, né? Agora, tá? A gente vai deixar por 120 segundos. Pra poder curar bem esse branco. Ok, gente. Quase na hora, hein? Vamos lá tirar, ó, a goma do gel. E tcharam! Acaba mesmo. Então, vamos aí a nossa finalização, né? Com um bom top coat. Tá? E daí, a gente consegue ver aí, ó. Como ficou de verdade esse efeito, né? E depois, eu vou finalizar embaixo com um top coat mate. Que é o azulzinho da Vole. Finalizar com óleo de parfum. Ah, gente, ó, sinceramente, dá uma dor no coração. Eu falo... Tem aquele ditado que fala, a dor do parto é grande, né? Mas eu tenho que partir, não tem jeito. Então, gente, já queria agradecer a vocês que ficaram até o final desse vídeo. Quero a sua opinião sobre esse tutorial. Se você gostou, se você não gostou. Se você achou Mara, se você não achou. É isso, gente. A gente tá aqui pra isso. Pode criticar também, que tá valendo. Tá certo? E é isso. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho